E ontem nós tivemos um programa, um treinamento que falava sobre orientação pedagógica, hipnoterapia em crianças e como que o hipnoterapeuta pode ajudar o seu filho, pode ajudar a criança superar qualquer trauma, qualquer problema, não gostar de matemática, se dedicar mais às lições de casa, querer ir para a escola e eu aprendi muito sobre o envolvimento da hipnoterapia na formação de uma criança. E aí somando isso com a numerologia que eu faço e pratico, eu fui ler um manual sobre orientação pedagógica e foi muito bom ter lido, porque eu saí da aula de hipnoterapia sobre orientação pedagógica e fui na numerologia ver o manual de orientação pedagógica. E aí eu posso dizer para você que tem muito a aprender, você tem muito a aprender buscando a orientação pedagógica para o teu filho, porque a numerologia, o que ela vai fazer? Ela vai te situar, ela vai mostrar para você a personalidade do seu filho, como você deve tratá-lo, como que ele aceita as suas sugestões, como que você, por exemplo, tem um filho lá que tem uma VN5, um número de mudança, de transformações, ou ele tem um desafio de 5, e você de repente resolve com o seu marido mudar de casa e não avisa essa criança, deixa para avisar na última hora, em cima do momento, e aí a numerologia diz para você que você deve preparar essa criança. Então, essa criança com a vibração numérica número 5, com um desafio, para ela tudo vai ser desconforto, as formas abruptas de mudança serão desconforto para ela. Então você precisa entender, e é muito interessante você entender o mapa de uma criança, o mapa do seu filho, e aqui a gente trata a criança até os 14 anos, a numerologia, depois dos 14 anos já faz o mapa completo. Então, quando a gente faz o mapa da orientação pedagógica, você vai poder identificar algumas questões do seu filho para poder ajudá-lo, e aí também a gente pode fazer o mapa do casal, dos pais, para integrar a família, ou daqueles que cuidam, que estejam presentes com a criança na maior parte do dia, muitas das crianças ficam em casa com os avós, que acabam a mãe, hoje trabalha, o pai trabalha, as pessoas precisam trabalhar, e não só pelo recurso financeiro, mas o trabalho evolui espiritualmente também, uma pessoa que é um caminho do destino 4, se não trabalhar vai ficar doida. Então, precisa trabalhar, precisa sair, precisa trabalhar, precisa fazer, precisa acontecer. Então, a gente tem na orientação pedagógica muitas questões que a gente pode poder ajudar. Uma delas é a relação familiar. Então, no mapa numerológico, isso da criança ou do adulto, a gente pode identificar como que é a sua relação familiar, como que você veio para se relacionar, com quem você tem mais afinidade, com o pai, com a mãe, com os avós, com os tios, com os primos, você pode, através do seu mapa, entender essas questões bem delicadas. Poxa vida, eu tenho uma admiração muito grande para o meu pai, muito grande. E aí, no seu mapa veio essa condição, você negociou essa condição para ter admiração pelo seu pai, para ter admiração pela sua mãe ou para ter admiração pelos seus avós, por exemplo. E aí, a convivência com essa pessoa vai fazer a sua evolução pessoal, ela vai desenvolver a sua evolução pessoal. E aí, as pessoas perguntam, ah, eu não falo com o meu pai já faz três anos. E aí, você tem lá forte identificação com a figura do pai. Imagina o que isso vai causar para você de desconforto na sua vida. E aí, o reflexo desse desconforto com o pai, ele vai se estender para outras pessoas, talvez pelo seu marido, pelo seu namorado, ou colega de trabalho. E você não consegue entender muito bem o que está acontecendo com você. Quando a gente recebe lá, no Espaço Evoluir, as pessoas para falar do mapa, e aí eu gosto de falar isso ou pessoalmente ou online, como a pessoa preferir, é muito interessante que está escrito no mapa e a pessoa começa a falar, na evolutiva dela, sobre as relações que ela tem com essas pessoas de família e fica muito claro onde está precisando de evoluir, de melhorar. Então, um exemplo que a gente fala, uma história, por exemplo, o menino, ele veio morar em São Paulo, morava no interior de São Paulo, os pais moravam no interior de São Paulo, os avós moram no interior de São Paulo, qualquer outra cidade, e esse menino, esse garoto, veio com forte identificação com a figura dos avós. Poxa, se ele tem forte identificação com a figura dos avós, ele tem que conviver com os avós, porque isso vai fazer parte da melhor evolução pessoal dele. Daí os pais vêm para São Paulo, por melhores condições de trabalho, uma cidade grande, outro tipo de emprego, enfim, por qualquer motivo, vieram para São Paulo, e os avós do menino ficaram lá. E esses pais pouco levam o garoto para conviver com esses avós, que são, no mapa dele, motivos de afinidade, motivo de aprendizado e evolução pessoal. Então, quando a gente identifica isso, aí a gente orienta os pais, visite os seus pais, deixa a sua criança conviver com seus avós um pouco, um período, pelo menos o que você puder, o que for possível, numa ligação. Hoje em dia, gente, não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. No curso, todo dia à noite, a gente faz o trabalho, a lição de casa, por ligação de WhatsApp. Nos reunimos lá, os colegas todos, pelo WhatsApp, e lá nós fazemos, nós vemos as emoções, nós vemos as pessoas pelo WhatsApp. Então, faça uma ligação para o seu pai, para a sua mãe, e por WhatsApp, e deixa seu filho nessa conexão. Aliás, fazer uma ligação para o seu pai, para a sua mãe, isso em qualquer momento, né? Pega o telefone, liga para ele ou para ela, e diga, eu te amo. Eu não posso mais dizer isso no plano físico, porque meus pais já se foram, mas é a importância e é libertador. E do outro lado, a pessoa pode estar te esperando, você dizer, eu te amo. Então, você imagina isso na vida do seu filho, forte identificação com a figura da mãe. Aí ele vive com o pai, mora com o pai, a mãe mudou para outro país. Então, isso vai causar nele algum desconforto na vivência do seu mapa. E isso precisa ser sabido, precisa ser entendido. Uma outra questão no mapa da tua criança, são as questões de espiritualidade. Eu nasci com o meu mapa com o número de espiritualidade. Eu já nasci na minha alma com o número de espiritualidade, no meu ciclo de vida com o número de espiritualidade. E fui para uma família que eu escolhi, isso é o que eu acredito, né? Nós acreditamos que a gente escolhe a família que a gente vem pelos desafios que a gente tem que cumprir nessa vida. E eu fui uma família de pessoas extremamente religiosas, aplicadas, dedicadas, participativas, na igreja católica. Minha mãe extremamente, já disse aqui, católica participativa, em clube de mães, em catequese, em cursos bíblicos. E esses pais, meu pai e minha mãe, eles puderam me dar a condição do meu mapa de aprendizado. Eles puderam passar para mim a condição espiritual que eu precisava para ter evolução pessoal, sucesso. E depois de certo momento, aí você escolhe a orientação que você deseja, o desenvolvimento da espiritualidade, ela pode acontecer, como eu disse aqui, de várias maneiras já. Mas naquele momento, foi a minha mãe e meu pai, eles me iniciaram lá na igreja, na igreja católica, a religião deles, naquele momento, de forma intensa. E aquilo me fez equilibrar, me fez viver. Então, se o seu filho tem números fortes de espiritualidades, a gente tem que indicar para os pais praticar a espiritualidade também e tentar mostrar para o filho, na linguagem dele, como se pode fazer isso. Minhas filhas, quando pequeno, nós compramos a Bíblia infantil. Tem uma Bíblia lá infantil, escrita, ainda era na livraria, isso faz alguns anos. E aquela Bíblia, ela ensina a história da espiritualidade, da igreja, da Bíblia, de Deus, de forma lúdica, de forma interessante, que as crianças aprendem com muita facilidade. Isso é muito interessante. Então, isso você vai estar ajudando o seu filho, né? Uma questão grave. Então, você vai falar, mas isso ele vai resolver lá na frente. E o vício? E se no teu mapa numerológico eu disser para você que está previsto, que pode acontecer, que está lá uma questão de vício, se o teu filho não puder praticar a espiritualidade, praticar o mapa de forma positiva. Então, às vezes, você identifica essas questões no mapa e você tem que orientar os pais. Olha, procure não valorizar a bebida, o cigarro, na frente dos seus filhos, ou qualquer outra coisa que pode ser viciante, jogo, jogo de azar, porque isso pode prejudicar e pode colocar dentro do seu filho esse vício. Aí, gente, surpreendente. Eu vou na aula de hipnoterapia ontem, hipnoterapia infantil, orientação pedagógica, e eu aprendi que isso pode ser colocado pelos pais dentro do nosso subconsciente. Você, mesmo que inconscientemente, pode colocar uma questão dessa no seu filho, que lá no futuro ele pode ou não desenvolver um vício, e ele nem sabe por que ele desenvolveu esse vício, e às vezes está colocado ali no subconsciente dele, e ele acaba começando a fumar muito novo, ou beber. Hoje, muitos jovens têm esse hábito de beber e de fumar. Então, a gente tenta ajudar isso com orientação pedagógica. Tenta mostrar para você como que você pode proteger a sua criança, como que você pode falar a linguagem dele. A orientação pedagógica é voltada, como eu disse, até 14 anos. Então, desde o entendimento mínimo ali de criança, você já pode imputar nele valores positivos, referenciais positivos sobre vários aspectos. Sob vários aspectos, tá? Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM Seu doute. A recordação pedagógica éepsu. Acertamento pedagógica éED. A grandeza confiance.